Turma, olha bem esse aparelho aqui, esse aparelho aqui é o destilador Bactéria morta aqui dentro Na rua aí o pessoal vende filtros de água falando que é purificador É um termo errone, totalmente errone, não é purificador Purificador é esse daqui que tem no laboratório de química, é o laboratório da empresa Aqui realmente vai haver uma purificação da água, isto é, uma destilação da água Tornar a água pura, porque a água da torneira tem sais minerais, né, cloro e assim por diante Então a função do destilador é fazer o que? Entrar a água, que tem vários sais minerais A água evapora, há uma condensação, nessa condensação ela cai dentro do dispositivo Nessa condensação ela cai dentro do dispositivo e aí ela cai pura, isenta de sais Quando os sais ficam, a água evapora, como nas chuvas, né, quando você chove, tem água no solo O que que acontece? A água evapora e os sais ficam Por isso que há regiões, por exemplo, viram a telegeografia já? Há regiões que o solo fica muito salinizado Por quê? Porque a água evapora e os sais ficam O princípio é o mesmo Então a água evapora, os sais ficam, ela cai dentro de um dispositivo e sai purinha Chamada água destilada ou pura Tem pH igual a? Sete